Você acha que sua sala está muito branca e que você se sente meio amarelado dentro do ambiente tão branco? Vamos dar uma mudada nisso? Colocar um tecido na parede? É uma tendência super bacana de decoração atual. Você pode fazer isso muito rapidamente. O ambiente vai ficar mais bonito, mais colorido, acústico e aconchegante. Quer ver como é que faz? Tem algumas coisas que são muito importantes que você anote para poder fazer uma boa aplicação do tecido na parede. Em primeiro lugar, o tecido tem que ser de algodão porque ele vai se fixar melhor na parede. O tecido que tem alguma composição sintética pode descolar, pode criar bolha, pode manchar. Então evite tecido sintético, apenas de algodão. Agora, o tecido de algodão não pode ser aquele que você usa para fazer patchwork ou fazer camisaria. Ele tem que ser o tecido de algodão para decoração. Principalmente porque ele já vem com um acabamento de Scott Guard, ou seja, na limpeza fica muito mais fácil. Não acumula ácaro, isso não dá alergia. É uma coisa muito bacana. A gente vai usar esse tecido da Deller que imita uma parede de tijolos. E quando estiver aplicado na parede, você não vai dizer que é um tecido. A textura que vai dar é bem bacana. Pode até parecer uma pintura, uma imagem fotográfica. Ninguém vai perceber. Só vai perceber mesmo pela textura. Então isso é muito importante que o tecido seja de boa qualidade como esse da Deller. Outra coisa muito importante também. A cola. A cola branca é aquela que a gente vai usar. Não pode ser cola escolar, não pode ser cola pano, tem que ser cola extra. Qualquer marca boa, mais extra. Aquela que é mais forte. E ela tem que ser diluída de acordo com o calor da sua região. Se for um lugar muito úmido, você vai diluir pouco. Se for um lugar muito quente, você vai diluir mais. Outra coisa muito importante também é você ter uma fita dupla face. Desse tipo aqui. Essa fita dupla face aqui vai te ajudar a segurar o tecido enquanto você está fazendo a aplicação. Mas tem que ser uma fita dupla face boa também, de qualidade. Use produtos de boa qualidade para poder garantir um trabalho bom. Essa fita tem que ser aquela mais grossa mesmo, que colhe bem. Certo? Ou seja, produtos de boa qualidade e um bom trabalho. Vamos começar a colocar logo isso. Então não enrolar mais vocês aí. Vamos lá? Primeira coisa a fazer é acertar o tecido e deixar ele bem reto. Porque isso aqui vai ficar lá no encontro da parede com o teto. Então aproveita o desenho do próprio tecido para acertar isso. Sem pressa. O tecido já foi cortado, alinhado na parte de cima e retirado daquela parte mais grossa lateral, que aquilo não vai ficar bom. Agora eu vou colocar a fita dupla face na parede desenhando onde é que eu vou colocar. Então eu vou colocar na parte de cima, nas laterais e no centro. Isso porque quando eu passar a cola, ela não vai pegar imediatamente no tecido. Então eu preciso que a fita dupla face me dê a garantia de que o tecido não vai cair. É ela que vai me segurar isso. Depois que já estiver tudo pronto, aí sim eu vou aplicar a cola nas laterais. Então primeiro eu vou passar a fita dupla face, deixando bonitinha a parede para receber o tecido. Muito provavelmente vai ter alguma tomada, algum interruptor na parede que você vai aplicar o tecido. Você vai tirar o espelho para poder fazer o trabalho em volta dele. E depois que você fizer a aplicação no tecido aqui, aí você recoloca essa parte aqui, essa mascarazinha que protege a tomada. Então primeiro a gente retira isso, faz a aplicação no tecido e depois volta com isso aqui para terminar. O tecido já foi cortado, a fita já foi aplicada na parede. Agora eu vou diluir a cola. É muito importante que você dilua a cola uma única vez. Não faça isso duas vezes. É melhor sobrar no final do que no meio do trabalho, acabou a cola, você precisa sair correndo para diluir mais. Então eu vou colocar isso em um balde aqui. Eu coloquei um dedo de água no fundo dessa bandeja aqui. Vou colocar a cola e vou com uma trincha fazer a mistura da água com a cola. A textura da cola diluída é como se fosse um leite ralo. Primeira coisa, eu vou tirar o papel que protege a fita dupla face até mais ou menos um metro. Os três papéis. E vou tirar aqui de cima também. Aqui eu vou tirar completamente. Com um rolinho com cola, eu passo nessa altura aqui. Bem homogêneo. Tanto de um lado quanto do outro. Vou pegar o tecido. E começar a colocar aqui usando a fita dupla face como a base. Lembra que eu falei que tinha muitas coisas importantes? Uma delas é você ter pessoas te ajudando a fazer a coisa acontecer. Olha aqui uma e outra ali. Então não faça isso sozinho. Ajude alguém bem bacana. Aliás, traga alguém bem bacana pra te ajudar a fazer isso que fica muito mais legal o trabalho. Tá bom? Você percebeu que esse processo é uma coisa de uma vez só. Você não pode ficar parando e fazendo. Agora, atenção pra uma coisa. A cola tem que ser bem diluída. Porque você percebeu no vídeo que eu fui tirando aos poucos, recolocando. Porque às vezes o tecido pode ficar um pouco torto. Isso acontece com todo mundo. É normal. Pode enrugar, pode criar uma bolha. Então você tira um pouquinho e recoloca. Se você estiver trabalhando com a cola dura, sem diluição nenhuma, você não vai acabar conseguindo fazer isso. Então dilua bem a cola pra que você possa fazer esse retirar e colocar novamente. E espera pelo menos uma hora essa cola secar e esse tecido aplicado. Vai tomar um café, vai dar uma volta, tira um soninho. Depois de uma hora você volta pra fazer os acabamentos. Combinado? Passada uma hora, você pode vir fazer os acabamentos agora desse tecido. Se sua cidade for muito úmida ou muito fria, espera duas horas. Combinado? Aqui tá o espelho de luz. Que a gente tirou aquela marca da Zinha. E agora a gente vai fazer o acabamento aqui. Atenção que o tecido não colou completamente aqui. Então por quê? Porque tem esse volume e ele faz esse distanciamento. Eu vou pegar um estilete. Cuidado pra não tomar choque. Você vai vir aqui na parte onde tem o encaixe da máscara. E vem e faz o recorte com estilete. Delicadamente. Sem pressa. Abrir essa janela aqui pra poder aparecer a tomada. Vou pegar a cola branca agora. E eu não vou diluir não. Agora vai ser uma coisa um pouquinho mais... Na seca mesmo. Mas eu vou usar pouca cola. Não é muito. Tá? Pra poder fazer esse acabamento aqui, ó. Em volta do espelho. Com um pincel pequeno. Não é com uma trincha. É com um pincel pequeno. Porque eu tenho um alcance maior com ele. Venho aqui. E faço essa voltinha. Tô tirando os fiapinhos agora. Pra poder dar um acabamento bonitinho. Pra não ficar essa fiapada toda aqui. A máscara coloca no lugar. Essa parte aqui tá encerrada. Acabamento feito. Faz o acabamento super bonitinho. Agora a gente vai fazer o acabamento lateral. Você pode achar esquisito. O que que é esse paninho sobrando aqui? Vamos agora fazer isso aqui. Pra dar um acabamento perfeito. Pincel pequenininho. Cola branca. Vou fazer o acabamento lateral agora. Com bastante cuidado. Tranquilidade pra não manchar a parede. Sobrou um pedacinho da parede ali. Que não vai comprometer. E aí a gente vai ajustar esse tecido todo ali. Se precisar cortar. Isso é depois de seco. Esse trabalho aqui não é difícil de fazer. Mas é muito importante que você tenha alguém que te ajude. Um companheiro, uma companheira, namorado, amigo, mãe, pai. Não importa. Alguém que te ajude a realizar. Porque o tecido é grande. E tem que ser colocado aos poucos. Então chama alguém bacana. Te ajude a realizar. E no final. Você pode pegar as cores que combinam com a tua casa. E pintar a moldura. A moldura do espelho. E fazer uma composição da parede sobre o tecido. Isso vai ficar super bacana. Dá um toque completamente diferente. E totalmente com a sua cara. Divirta-se. E faça uma decoração incrível. Pra você ficar bem feliz. E até a próxima.